Nova testemunha depõe a polícia sobre o caso do doutor Bumbum. Ela aparece em elevador socorrendo a bancária que morreu depois de procedimento estético. Fotógrafo encontrado morto e amordaçado dentro de casa na grande São Paulo. A casa em que Luiz morava não tem nenhum sinal de arrombamento, o que leva a polícia a acreditar que o assassino conhecia a vítima. Prefeito é preso no Rio de Janeiro, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Idosa indiciada por injúria racial após agredir estudante negra. Todo mundo no ônibus está de prova, eu estou tremendo, todo mundo viu o que ela fez. A conta de Luiz vai permanecer alta em agosto. Polícia da Nicarágua prende suspeito de atirar em estudante brasileira. Postos de saúde do país registram falta de vacinas contra a meningite C. Liguei para vários postos, acho que uns seis e nem mentira. Mais de 700 crianças continuam separadas dos pais e estão sob custódia do governo americano. Isso porque os pais foram deportados, não foram localizados ou ainda tem algum problema com a justiça. Felipão está de volta ao Palmeiras. E o espetáculo do eclipse mais longo do século. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um fotógrafo de 51 anos foi assassinado dentro da própria casa em Suzano, na Grande São Paulo. Ele tinha um corte no pescoço, estava amordaçado e com as mãos amarradas. A polícia suspeita que o motivo do crime tenha sido vingança. Uma mulher de 62 anos foi indiciada por injúria racial depois de agredir uma estudante negra num ônibus em São Paulo. A vítima recebeu xingamentos e tapas no rosto. Novidades no caso do médico Denis Furtado, o doutor Bumbum. A polícia identificou a quinta pessoa que aparece nas imagens do socorro, a bancária Lilian Calisto. A mulher prestou o depoimento hoje à polícia e disse que também era paciente do cirurgião. A polícia da Nicarágua prendeu hoje um suspeito de matar a estudante brasileira de medicina. O prefeito de Japeri, na Baixada Fluminense, foi preso hoje pela manhã. Ele foi denunciado por associação ao tráfico de drogas. Outras duas pessoas foram detidas. O presidente da Câmara de Vereadores está foragido. O SBT Brasil procurou as defesas do vereador Cláudio José da Silva, do presidente da Câmara, Weza e Jorge de Oliveira, e também de Jennifer Aparecida, Kaiser de Matos. Mas não conseguiu contato. Em Manaus, a população está assustada com a onda de homicídios. Desde o começo do ano, mais de 400 pessoas foram assassinadas na cidade. O comando da Polícia Militar atribui as mortes à guerra entre facções que disputam o comando do tráfico de drogas no Estado. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai manter a conta de luz mais cara no mês de agosto. A decisão é por causa da seca em vários pontos do país. A bandeira na cor vermelha, patamar 2, cobra taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. O valor a mais também foi cobrado nos meses de junho e julho. Aeroportos de todo o país passaram hoje por uma fiscalização da cobrança por despacho de bagagens. Bom, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse que desde que as novas regras de cobrança de bagagem entraram em vigor, as companhias criaram um novo tipo de tarifa econômica, preferida, segundo eles, por 65% dos clientes. Segundo a entidade, isso ajudou a recuperar 2 milhões de passageiros só no primeiro semestre deste ano. A Procuradoria-Geral da República quer impedir que políticos condenados em segunda instância, os chamados fichas sujas, disputem a eleição. A PGR anunciou que vai entrar na justiça para impugnar esse tipo de candidatura. Em instantes, a cúpula dos BRICS acaba com demonstração de força do bloco. O governo estuda aumentar o tempo da licença maternidade. A gente volta já já. O governo estuda aumentar o tempo da licença maternidade de 4 para 6 meses. Seria uma forma de incentivar a amamentação, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os primeiros 6 meses de vida. O presidente Michel Temer deixou a África do Sul antes do fim da décima reunião dos BRICS. A cúpula terminou hoje com uma demonstração de força do bloco. Sérgio Urte. E a seguir, torcedor do Palmeiras esquece o 7 a 1 e aprova o retorno do técnico Luiz Felipe Scolari. E as imagens do eclipse lunar mais longo do século. Não perca, a gente volta já já. A vacina contra a meningite C está em falta em vários postos de saúde do país. No Rio Grande do Sul, o governo... ...apenas um terço das doses previstas para o mês. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Só neste ano, cerca de 2.600 crianças foram separadas dos pais ao entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. O prazo dado pela Justiça Americana para que o governo Trump reunisse as famílias venceu ontem. Mas 700 menores continuam longe dos pais, entre eles, 5 brasileiros. E o nosso assunto agora é o eclipse lunar, o evento mais longo desse tipo no século. A chamada lua de sangue durou quase duas horas. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro falar com a repórter Marcela Lima. Marcela, boa noite. A esta hora, mais ou menos às 8h20 da noite, ainda dá para ver alguma coisa no céu? Oi, Raquel. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estamos aqui no Forte de Copacabana. E o que acontece agora, Raquel, é o eclipse penumbral. Ele vai terminar daqui a pouquinho às 8h29 da noite. Esse já é o fim desse evento astronômico. Em todo o planeta, o melhor ponto para ele ser observado foi a África do Sul. Aqui no Brasil, ele pôde ser visto de cidades como Curitiba, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, é claro, e em várias partes do país. O sol, a lua e a terra ficaram alinhados. E a lua passou pela sombra da terra, ficando com uma amostra. O mar mostra que quase não há presença de nuvens carregadas. Isso por causa da influência de uma massa de ar seco. Agora, no sul, um sistema de baixa pressão atmosférica leva a chuva, com risco de temporal para gaúchos e catarinenses. Também chove em alguns estados do norte e do litoral do nordeste. Mesmo com a chuva, as temperaturas continuam subindo no Rio Grande do Sul. A máxima pode chegar aos 23 graus em Porto Alegre. Faz 31 em Goiânia, 27 em João Pessoa e calorão de 33 graus em Belém. Em São Paulo, o tempo seco continua. Neste sábado, não chove e a máxima pode chegar aos 28 graus. O Flamengo anunciou agora à noite a contratação do atacante Vitinho, de 24 anos. O jogador foi destaque do Botafogo em 2013 e estava no CSKA, da Rússia. O clube carioca desembolsou o equivalente a 44 milhões de reais para contar com o Vitinho. O contrato dele tem duração de quatro anos. O técnico Luiz Felipe Escolari está de volta ao Palmeiras, mas ainda não vai comandar o time na próxima rodada do Brasileirão. E o São Paulo perdeu ontem a chance de assumir a ponta do campeonato ao ser derrotado pelo Grêmio. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil.